Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de 2Ds de Paleontologia. Hoje estamos aqui na Sociedade de História Natural, o sítio de Pálio em Santa Cruz de Todos Vedras, para vos mostrar e explicar os seus holótipos de tartarugas. Vocês sabiam que a coleção da SHM tem o melhor e maior registro de tartarugas do Jurássico Superior em Portugal? Fiquem comigo nos próximos minutos. Há 150 milhões de anos atrás, no período Jurássico Superior, o conceito de Todos Vedras era muito diferente daquele território, mas nas suas paisagens tinha rios, deltas, estuários, lagoas, onde habitavam não só os dinossauros, mas também as nossas tartarugas. Na nossa coleção temos não só tartarugas de água salgada, mas também de água doce. As tartarugas de água salgada pertencem ao grupo dos plesioquilídeos e as tartarugas de água doce ao grupo dos pleurostelídeos. Em 2003, durante a escavação do dinossauro Saurot, na praia de Santa Rita, em Torres Vedras, foi descoberta uma parte da carapaça de tartaruga chamada pelastrão, que é a sua parte de baixo, que é este, precisamente, que tem aqui à minha direita. Esta tartaruga, após longos anos de limpeza e de estudo, em 2011 foi batizada pelos investigadores da Sociedade de História Natural, como Selene Emes Lusitânica, e foi descrita como a espécie mais antiga das tartarugas de água doce em toda a Europa. Selene era o nome grego dado à lua, Emes era o nome grego para tartarugas de água doce, e Lusitânica era, como os romanos chamavam a parte ocidental, a princela ibérica. Normalmente, as carapaças das tartarugas têm tendência a partirem-se ou a estragarem-se a serem restadas por lagoas ou os correios dos rios. Isso não acontece sempre aqui no Conselho de Torres Vedras, porque temos a tendência de encontrá-las bastante completas. Não foi o caso desta, infelizmente, mas temos aqui um espécime, da mesma espécie que Selene Emes Lusitânica, que está tridimensionalmente preservado, o que mostra um caso comum aqui no Conselho. Conto ao módulo que vos quero mostrar hoje, eu dei-lhe aquela escala, que é este, precisamente, que tem aqui à minha direita. Estas tartarugas não estavam habituadas a viver em mar aberto, estavam adaptadas aos mares de pouca profundidade do jovem Atlântico Norte. Até tendem sido descobertas em Portugal, estas tinham apenas sido descobertas no Cretáceo inferior de Inglaterra. No entanto, as que nós encontramos aqui, esta, foi encontrada na Praia Santa de Torres Vedras e foi encontrada no período Jurássico Superior, o que faz com que a sua origem tenha sido, provavelmente, aqui em Portugal. Este fundo de espécie que tenho foi preparado em 2017 pelo nosso colega Bruno Agostinho e que foi muito bem preparada e está muito danificada, infelizmente, não vou tirá-la da caixa, mas trouxe só para obterem um outro exemplo, sem ser o holótipo, de como esta tartaruga pode parecer. Já agora, porquê que se chama o Kappa? São muitos os seres atartarugados que formam parte da mitologia e ficção de diversas culturas. A cultura japonesa, os Kappa, são criaturas travessas geralmente maléficas, parecidas com humanos, cobertas de escamas, com a cabeça que lembra de uma tartaruga e uma espécie de queira passa nas costas. Como podem ver na imagem, não tem um ar nada simpático. Estes seres estão relacionados com Portugal por causa da origem do seu nome. É considerado como uma alteração da palavra portuguesa Kappa, uma palavra usada para descrever a veste que os monges portugueses que chegaram ao Japão no século XVI usavam nas costas. A cabeça rapada destes monges e as suas costas cobertas por esta estranha indumentária devem ter surpreendido muito os habitantes japoneses. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio de 2D Estilo da Antologia. Espero que tenham gostado. Vemos na próxima.